Muito bem, meus amigos e amigas do YouTube, sejam bem-vindos aqui em nosso canal. No vídeo de hoje eu estarei compartilhando com vocês o LP do cantor Edival Vilas Boas, LP por título Glórias e Aleluias. Este LP que irá aparecer no cantinho da tela é ele que vocês irão ouvir agora. Lembrando que eu deixarei o link de download de um LP do cantor Miguel de Lima por título Um Homem de Fé, para você baixar aí, para você ouvir no seu computador, no seu celular, onde você quiser ouvir. Deus responde, a petição seja de quem for. Deus responde, Jesus Cristo, nosso Mediador. Deus responde, peça que Ele vai falar. Deus responde, por um espinho ou por uma flor, seja por onde, mas Deus responde. Deus responde, na alegria ou por uma dor, por uma flor, seja por onde, mas Deus responde. Deus responde, quando estáis em aflição. Deus responde, ao chegar às tentações, ao que se apresenta ou que se esconde, em qualquer lugar, meu Deus responde. Deus responde, na alegria ou por uma dor, por um espinho ou por uma flor, seja por onde, mas Deus responde. Deus responde, na alegria ou por uma dor, por um espinho ou por uma flor, seja por onde, mas Deus responde. Deus responde, na alegria ou por uma flor, seja por onde, mas Deus responde. Deus responde, na alegria ou por uma flor, seja por onde, mas Deus responde. Na floresta a brisa leve a balançar Como é tão bela a natureza Como é maravilhoso o Senhor Pois troca as tristezas por sombrio Tal criança faz de ti sincero amor Veja os grandes rios e cascatas Nas cachoeiras o seu longo murmurar Veja como é lindo os peixinhos Submessos estando eles a nadar Como é tão bela a natureza Como é maravilhoso o Senhor Pois troca as tristezas por sombrio Jesus, tal criança faz de ti sincero amor Sinta a beleza de uma rosa Com seu perfume gratuito a oferta Escutem o gojear dos passarinhos A tardinha quando estão a regressar Como é tão bela a natureza Como é maravilhoso o Senhor Pois troca as tristezas por sombrio Jesus, tal criança faz de ti sincero amor Tal criança faz de ti sincero amor Eu queria ver o vasco cancro Igual um jardim Que nas flores o seu perfume não tivesse fim Eu queria ver nas grandes matas Um caminho de orientação Indicando o caminho certo de salvação Eu queria dar felicidade Eu queria dar felicidade a todos casais E nas guerras tremenda eu queria ver reinar a paz Eu queria trazer o manau Eu queria trazer o manau Que é perdida a luz de um farol E em meio ao frio trazer um raio de sol Eu queria que os homens Eu queria que os homens aprendessem a fazer o bem Com afinco toma sem por sério não olhar a quem Eu queria fazer que em todos seus desejos Eu queria que os homens aprendessem a fazer o bem Para que as missões não viessem os destruir Eu queria ver todo este mundo salvo por Jesus Eu queria que os homens aprendessem a fazer o bem Eu queria que todos os homens tivessem amor 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 Quem é que nos ilumina quando vemos trevas Quem é que nos dará paz em lugar de guerras Quem é que nos acalenta ao nos ver chorando Quem é, quem é, quem é Quem é que nos acalenta ao nos ver chorando Quem é, quem é, quem é Quem é que faz renascer A relva dos prados Quem é que na história é difícil Estar ao nosso lado Quem é que dá o colorido Quem é, quem é, quem é Quem é, quem é Quem é que dá o colorido Ai, se lindas flores Quem é, quem é, quem é Quem é, quem é, quem é Quem é, quem é, quem é, quem é Quem é que em meio a turba escuta o Teu gemido? Quem é que dá uma coroa em troca da cruz? Quem é? Quem é? Quem é? Quem é que dá uma coroa em troca da cruz? Quem é? Quem é? É Jesus! Quem é que dá uma coroa em troca da cruz? Na longa estrada da vida Sinto a caminhada Dá uma ilusão Porque só se vive sozinho Neste longo caminho Sem ter satisfação Vejo Desconter no horizonte O estreitar do caminho Que parece não tem mais fim Porém, caminhando per Cristo Esperando por Cristo É tudo para mim Sentindo As dores na alma E as vezes com calma É que chego a suportar Cansado Sob o calor na estrada Se é uma nuvem Se é uma nuvem sequer Que venha me amparar Vejo Desconter no horizonte O estreitar do caminho Que parece não tem mais fim Que parece não tem mais fim Porém, caminhando per Cristo Esperando por Cristo É tudo para mim O estreitar do caminho O estreitar do caminho Que parece não tem mais fim Em um multiplicidade Filar do caminho Em portão Deixado Aplausos Em portão Aplausos Em portão Deixado O irmão que estás ferido pelas setas do inimigo querendo te matar Sei que as lutas são muito grandes Pra vencer alguma coisa precisa-se lutar Olhe para o horizonte, veja muito mais distante Quanto lutando sem cessar Muitos já desvaneceram, a batalha já perderam Firme que tu vais ganhar Não desespere Porque tu queres voltar Fica firme no caminho Não te importas com os espinhos Cristo vai te ajudar Não desespere Porque tu queres voltar Fica firme no caminho Não te importas com os espinhos Cristo vai te ajudar Se as lágrimas te sufoca E as vezes até te importas com a salvação de alguém É justo mais, escute isto Entregue a parte de Cristo Rogue por eles e queira bem A cidade adiante Não está muito distante Muito em breve Muito em breve tu verás Jesus Cristo com sua glória E os louros da vitória Logo tu receberás Não desespere Porque tu queres voltar Siga firme no caminho Siga firme no caminho Não te importas com os espinhos Cristo vai te ajudar Não desespere Porque tu queres voltar Siga firme no caminho Siga firme no caminho Não te importas com os espinhos Cristo vai te ajudar Não te importas com os espinhos Não te importas com os espinhos Senhor, minha alma aflita Clama e grita Quero poder Quero poder Senhor, o mundo está em trevas E sem reservas Eu peço poder Senhor, estou com sede E assim não posso continuar Senhor, venha depressa A minha alma despedentar Senhor, venha depressa A minha alma despedentar Entre glórias e aleluia Entre glórias e aleluia Eu seguirei cantando Entre glórias e aleluia Cada, cada vez mais Senhor, venha nos encher Com o teu poder Com a tua paz Senhor, venha nos encher Com o teu poder Com a tua paz Música Senhor, o mundo está em chamas E a igreja clama é preciso poder, Senhor, queremos lutar, mas para vencer é preciso poder, Senhor, eis o povo que crê, aqui reunido, neste lugar, Senhor, entre línguas de fogo, vem o teu povo, aqui batizar, entre glórias e aleluiais, eu sempre irei cantando, entre glórias e aleluiais, eu sempre irei te amando, entre glórias e aleluiais, cada, cada vez mais, Senhor, venha nos encher, com o teu poder, com a tua paz, Senhor, venha nos encher, com o teu poder, com a tua paz, Senhor, o mundo está em chamas, e a igreja clama, é preciso poder, Senhor, queremos lutar, mas para vencer é preciso poder, Senhor, eis o povo que crê, aqui reunido, neste lugar, Senhor, Senhor, entre línguas de fogo, vem o teu povo, aqui batizar, Senhor, entre línguas de fogo, vem o teu povo, aqui batizar, Senhor, entre línguas de fogo, Se tudo nesta vida, tudo passa, tudo enfim, Quando o vento sopra forte, querendo destruir a mim, Quando os meus fracos olhos, estão tristes a chorar, Mesmo assim, fico Jesus, me segurar, Se em tensas treves, estás, procurando alguém pra te ajudar, Onde que não tem paz, Se não tens um protetor, se queres, posso te indicar, Aceita Cristo, que Ele vai te ajudar. Até mesmo nas plantas, há diferenças, pode crer, Uma viçosa, ao ribeiros, em terras secas, outras a morrer, Qual há tantas fiestas, em terras secas, vem achar, Se em tensas treves, estás, procurando alguém pra te ajudar, Onde só há guerras, onde só há guerras, Onde só há guerras, e não tem paz, Se não tens um protetor, queres, posso te indicar, Aceita Cristo, que Ele vai te ajudar, 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 Aceita Rosa, da crise da morte, Aceita Cristo, que Ele vai te ajudar pro din Ac Aceita Cristo, ke Iowa martelo, Aceita Cristo, que Ele vai te ajudar, Nuvens que passam nos lindos dias de primavera Onde os pintores de um colorido embelezam as telas Em refugência de uma glória repleta de luz Um dia a Maria em seus braços linava Jesus Natal é Natal, onde reina a paz e o amor Natal é Natal, onde alegria supera a dor Natal, sim, é Natal, de alegria qual nos contui Adorar com gozo profundo o nascimento de Cristo Jesus Vendo os jardes floridos De crianças sorrindo ao brincar Casais felizes passeando Os senhores a se recordarem Dois dias felizes da vida Onde tudo é só o amor É Natal, Natal maravilhoso É o lar que há vidos Natal é Natal Onde reina a paz e o amor Natal é Natal Onde alegria supera a dor Natal é Natal Natal, sim, é Natal Dia qual nos contui Adorar com gozo profundo o nascimento de Cristo Jesus Onde a paz e o amor 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 Eu me lembro Que vivia neste mundo Desgarrado, sem amigos e sem grês Mas um dia a mão de Cristo eu segurei Aceitei-o como meu Senhor e Rei Como andou, como andou Como andou, como andou Eu sentia que em tudo eu tinha paz Só os homens é que podiam resolver Não sabia que havia uma razão Para aqueles que estão a perecer Como andou, como andou Como andou, como andou Não desespere, se tudo aqui é passageiro Ainda existe uma chance pra você Venha logo, aceite Cristo sem demora Essa é a hora, firme, que vamos vencer Como andou, como andou Como andou, como andou Amém. Sinto a necessidade da Tua compreensão sobre o aspecto da salvação. Quero lhe dizer, peço que escute por favor, dentro disso tudo só existe amor. Cristo me vê, Cristo me vê. Vejo a humanidade, sinto a solidão. Quantos que precisam de amor em seus corações. Cristo é a vida, e a vida Ele tem pra dar. Venha receber, que vai te ofertar. Cristo me vê, Cristo me vê. Santo, 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 lá no céu é o meu Senhor. Cristo vive em mim, todos habitam com amor. Desde que eu aceite namorar em teus corações, viverão de amor, viverão salvação. Cristo vive em mim, todos habitam com amor. Cristo vive em mim, todos habitam com amor. Cristo vive em mim, todos habitam com amor. Morre em mim, todos habitam com amor... Morre mais terrível nesta vida, é o crente semelho... E uma alma pode estar Lutando contra o próprio destino Totalmente em desatino Sem alguém para ajudar Viver com Jesus Tudo é melhor Quando mesmo o sofrimento Nos abate Conta o pé da cruz Sempre encontraremos E a vitória em nossas mãos Obteremos Quando muitos vivem desesperados Trilhando a margem do tempo Fora das estações Estando totalmente Enganados em caminhos Tortuosos Sem Jesus no coração Conta o pé da cruz Sempre encontraremos Sempre encontraremos E a vitória em nossas mãos Obteremos E a vitória em nossas mãos Obteremos E a vitória em nossas mãos E a vitória em nossas mãos E a vitória em nossas mãos E a vitória em nossas mãos